Nós vamos estudar agora a Constituição Brasileira de 1934, passando aqui por uma linha do tempo, justamente do que antecedeu, os motivos, as suas características e bem como o contexto histórico. Então, começando aqui. De 1900 a 1930, ocorreu a denominada República Velha, onde no Brasil vigorava a chamada política do café com leite. Através dela, os políticos apoiados por São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. No ano de 1930, ocorreu a Revolução, denominada Revolução de 1930, que foi o movimento armado, liderado por Getúlio Vargas, que perdeu a eleição direta para o presidente. Para o Júlio Prestes, com o objetivo de retomar o poder. Então, foi um golpe. A eleição para a presidência da República foi avisada no dia 1º de março e foi vencida por Júlio Prestes, com 300 mil votos a mais que Getúlio. E, desde aquela época, ocorreram acusações de fraude eleitoral de ambas as partes, como sempre houve em todas as eleições brasileiras, desde o Império do Brasil. Justamente, para conhecer o Brasil, tem que conhecer o seu passado, não é verdade? Então, Vargas efetivou o golpe de Estado, especialmente por conta do movimento tenentista, que estava muito associado à sua corrente. Depondo o presidente da República, o Washington Luiz, poucos dias antes de terminar o seu mandato, iria assumir em novembro justamente Júlio Prestes, que tinha ganho a eleição, porém foi impedido pela Revolução de 30, sendo que Júlio Prestes foi o primeiro e único político eleito presidente da República que foi impedido de tomar posse na história. Olha, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório em 1930, que marca o fim da República Velha. Foi um golpe. E, curiosamente, na mesma hora, no Rio, os soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, um ponto muito conhecido no Rio de Janeiro, ali no centro, está aí a foto histórica. Então, sendo assim, Getúlio Vargas tornou-se chefe do governo provisório, com amplos poderes, sendo que, com sua vitória, foi empossada junta governista, expediu um decreto definido como uma lei constitucional provisória. Dava ao governo provisório funções e atribuições dos poderes legislativos e executivos. Então, totalmente golpista, revogou a Constituição de 1891 na canetada ao Getúlio e passou a governar por decretos. O Getúlio nomeou interventores para os estados, na maioria deles os apoiadores da Revolução de 30. Em 1932, ocorreu a Revolta Paulista, que foi um dos grandes proporcionadores e procedidores da Constituição de 1934. Justamente, São Paulo foi às armas, não é? Contra Getúlio. Confrontou-se, então, o Exército Brasileiro com a força de São Paulo, haja visto que as elites paulistas buscavam reconquistar o comando político que haviam perdido com a Revolução de 30, pedindo uma convocação de eleições e a promulgação de uma Constituição legítima, não é? Não é essa advinda do golpe de Getúlio. E eu homenageei aqui os mártires da Revolução de 30, Martins, Miragai, Adrauso e Camargo. Esse movimento chamava-se MMDC, justamente que esses jovens perderam a vida na luta pelos propósitos da Revolução Paulista, Constitucionalista de 32. Então, teve muita influência a Revolução, notadamente na convocação da Assembleia Constituinte de 1933. Então, esse foi o grande legado que deixou a Revolta Paulista de 32. Então, quer dizer, graças à sua resistência, o arbítrio de Vargas teve que ceder, e a influência foi muito grande desse movimento que influenciou Vargas a acelerar o processo de redemocratização, que ele mesmo tinha rompido em 30, instituindo o Código Eleitoral em 33, introduzindo o voto secreto, o voto feminino. Então, a primeira vez que a mulher passou a votar foi em 33, bem como a Justiça Eleitoral, além dos deputados classistas eleitos pelos sindicatos. Então, foram realizadas eleições para a Assembleia Constituinte em 33, aprovando-se uma nova Constituição, justamente objeto desse vídeo, a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1934. Então, essa Constituição foi promulgada, foi inspirada na Constituição Alemã de 19, foi promulgada, passou por um processo constituinte legislativo, preconizou a tripartição dos poderes, dos três poderes. Ela é uma Constituição rígida, ou seja, ela tem uma regra mais dura para uma mudança em seu teor, ou seja, do teor constitucional, do que em leis ordinárias. A Constituição de 1934 possuía um caráter democrático no sentido liberal, a forma de governo era a república, o sistema de governo, o presidencialismo, ela era dogmática, ou seja, refletia o contexto do seu tempo, justamente a influência de todos esses fatos pregressos que foram relatados no início do vídeo. A Constituição de 1934 era codificada, ou seja, foi materializada em um código formal expresso, em um único documento. O voto secreto também foi estabelecido pela CF de 1934. O voto feminino veio convalidar o decreto de Vargas, mas aí já com o teor constitucional, vem com muito mais força essa disposição, concedendo o direito de voto à mulher, criou a Justiça do Trabalho. Também a previsão de direitos de segunda geração, quais sejam direitos sociais, econômicos e culturais, direitos de titularidade coletiva e com caráter positivo, pois exige atuações do Estado. Também a inexistência de religião oficial, criou a Justiça Eleitoral, e vigorou apenas por três anos a CF de 1934, onde Vargas voltaria golpeando, já que a Constituição de 1937 foi outorgada, não foi promulgada. A famosa polaca, que nós vamos estudar no próximo vídeo. Um dia após a promulgação da Constituição de 1934, Vargas foi eleito presidente constitucional do Brasil. Reflexo jurídico da Constituição de 1934, promoveu segurança jurídica, determinou que a lei não prejudicaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, estabeleceu direitos e garantias individuais, explicitou o princípio da igualdade perante a lei, estatuindo que não haveria privilégios nem distinções por motivo de nascimento, sexo, raça, profissão própria ou dos pais, riqueza, classe social, crença religiosa ou ideias políticas, vindo muito no rumo até hoje, como herança, na nossa Constituição cidadã de 1988, no seu artigo 5º. Instituiu, do mesmo modo, a obrigatoriedade de comunicação imediata de qualquer prisão ou detenção ao juiz competente para que a relaxasse ser ilegal, promovendo responsabilidade da autoria, da autora, da autoridade coautora, manteve o habeas corpus para a proteção da liberdade pessoal, instituiu o mandato de segurança para a defesa do direito certo e incontestável. Então, o mandato de segurança entrou no nosso ordenamento jurídico pela CF de 34. Também instituiu a ação popular, um avanço extraordinário também, atribuindo a todo cidadão legitimidade para pleitear a declaração de utilidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios. Vedou a pena de caráter perpétuo, proibiu a prisão por dívidas, multas ou custas, impediu a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião e, em qualquer caso, de brasileiros, essa disposição também vigente até o presente momento, criou assistência judiciária para os necessitados, aí um cunho bem social nesse sentido, determinou as autoridades de expedição de certidões requeridas, isentou de impostos o escritor, o jornalista e o professor, e ainda ampliou os poderes da União e, consequentemente, diminuição das competências dos Estados. Notadamente, os poderes do Poder Executivo foram ampliados, estirpou o sistema bicameral, imputando a função legiferante de forma destrita a câmara dos deputados, estabelecendo o Senado Federal como órgão auxiliar, estabeleceu um título atinente à ordem econômica e social, suprimiu o cargo de vice-presidente da República, instituiu a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, criou o mandato de segurança, fixou o voto secreto, bem como o voto obrigatório para maiores de 18 anos, o voto feminino, nacionalizou as riquezas do subsolo e que é das águas do país, foi adotado o Estado confessional, tornando o catolicismo a religião oficial brasileira, estabeleceu dois instrumentos de reforma constitucional, a saber, a revisão e a emenda constitucional, criação da Justiça do Trabalho e criou também a CF34 Direitos Trabalhistas. Então aqui finalizamos esse vídeo, para os que desejarem é só clicar aí abaixo para adquirir o mapa mental em PDF ou então no próprio código CR aí, no cantinho direito inferior. Muito obrigado a todos e tenham bons estudos.